E aí Você acha que a gente vai transar um dia? É, acho que eu vou, mas você não. Você é muito burro. Cala a boca, você é um merdinha mesmo. Você é um madrão de costas. Hum, bundão! Cala a boca, cala a boca. Eita, o Anderson mora nessa rua, hein? É, mora. É que eu tenho que parar. Dá uma paradinha na oficina dele pra resolver um negocinho. É, oficina, é. Maravilha. Neste sábado, a previsão é de muita zorra, muita alegria e altas loucuras. O ano de 2005 vai ser o ano do BOF. E você não pode perder essa festa que é pura diversão. Você tem que dar sete pulinhos. Eu dou sete pulinhos no mar. Hum, que marada. Você tem que dar sete pulinhos de cerca. Neste sábado, depois de Senhora do Destino. Feliz dois mil e sim. Tem zorra total. Jornal da...